Olá, eu sou o Lorenzo e hoje eu vou ler as obras de Antônio Mota para a Biblioteca do Kandeng. A lata azul. Aquela lata azul que estava em cima da mesa era muito especial. Nessa lata não havia maçãs, limões, peras ou romãs. Havia biscoitos. Biscoitos de mel. Cobria-os um cobertor que era feito de papel. Pinturas. Pinta. Pinta a manta e uma fonte. Pinta. Pinta. Pinta um pinto e um pardal. Pinta. Pinta uma polpa pousada numa pinha do pinhal. E se não pintaras a manta e a fonte. O pinto e o monto. O pinto e o pardal. E uma polpa pousada numa pinha do pinhal. Não está nada mal. Obrigado. E fim. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.